Ei, menina tão linda Tira esse amor, deixar rolar a paixão Viver de sonhos tão lindos, faz tão bem pro meu coração Eu quero pis, 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 pois teu amor me faz feliz Eu quero mais, muito mais, só teu amor me satisfaz Eu quero pis, 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 pois teu amor me faz feliz Eu quero mais, muito mais, só teu amor me satisfaz Ei, menina tão linda Mexeu o meu sentimento Entrou no meu coração E não sai do meu pensamento Que bom curtir esse amor Deixar rolar a paixão Viver de sonhos tão lindos, faz tão bem pro meu coração Eu quero pis, 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 pois teu amor me faz feliz Eu quero mais, muito mais, só teu amor me satisfaz Eu quero pis, 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 pois teu amor me faz feliz Eu quero mais, muito mais, só teu amor me satisfaz Eu quero pis, 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 pois teu amor me faz feliz Eu quero mais, muito mais, só teu amor me satisfaz Eu quero pis, 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 pois teu amor me faz feliz Eu quero pis, 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 pis